Salve, salve! Agora é hora de pegar o matatô no braço, vamos filmar a última vez que o braço vai ficar normal. Mas antes tem que dar uma forradinha no estômago, né? Eu e o Dedê aqui, ó. Daqui a pouco tá chegando o açaí e o suco aí, pra ó. E aí Dedê, tá comendo? Dedê vai fazer uma também, hein? Só que não. 3 4 3 4 4 4 5 5 1 5 6 7 Se inscreva no canal I will live and I will die I will keep you on my mind It's your eyes that make me smile Oh yeah, oh yeah Waste this time, hang it in Oh yeah, oh yeah These teenage years don't fade a lot Oh yeah, oh yeah These teenage years they speak too far Oh yeah, oh yeah I see the light that's shining from your eyes blinding me It's like I'm walking down your street again the 17th Don't let your soul go Now you got the whole world I'm on my way now Have you ever seen the lights? Don't you wonder where I am? I will live and I will die I will keep you on my mind It's your eyes that make me smile Oh yeah, oh yeah Waste this time, hang it in Oh yeah, oh yeah These teenage years don't fade a lot Oh yeah, oh yeah These teenage years they speak too far Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Mas olha o resultado final Agora acabou, detalhes finais Agora espuminha pra relaxar Agora espuminha pra relaxar Tá bem, ó, uma tamadinha fina Que parha na tatuosa E uma tela desgatada E aí já é E aí já é E aí já é E aí já é E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.